Música Acompanha pela TV do Primeiro Santo Brasileiro aqui do Santuário de Frei Galvão Eu sou o Frei Leandro e mais uma vez estarei com você nessa tarde Aqui antes da nossa programação rotineira A nossa Santa Missa, a nossa oração, a nossa novena em honra e louvor a Frei Galvão É a nossa tarde de sábado, é o nosso compromisso com você E sempre aquela ideia, né? Conhecer um pouco de Frei Galvão O que está se passando pelo Santuário de Frei Galvão Conhecer os nossos devotos Saber quem está interagindo conosco aí nas redes sociais Mas esse compromisso aqui é meu e é seu também, certo? Curta, comente, compartilhe essa transmissão O convite sempre, ó Pegue o link dessa transmissão e saia mandando para todas as pessoas Que fazem parte do seu círculo aí de amizade Dos seus grupos de WhatsApp, dos seus grupos nas redes sociais Saia mandando O compromisso é À medida que essa transmissão é compartilhada O Santuário de Frei Galvão se estende para outros cantos E sabe quem é o maior artífice dessa missão? O maior protagonista é você Que nos acompanha aqui na TV Primeiro Santo Brasileiro É simples, compartilha essa transmissão, tá bom? O nosso programa é direto do Santuário Dezembro, mês natalino Mês que nós recordamos com muita força O Deus que se fez presente em nosso meio Assumindo a nossa condição humana E nós somos envolvidos de muitas coisas A oração, a liturgia, os enfeites que compõem E certamente o presépio Você já montou o seu presépio em casa? É, nós já montamos o nosso presépio aqui Daqui a pouco você vai ver como ficou o presépio Aqui do Santuário de Frei Galvão, tá bom? Mas eu quero saber, você está montando Qual a sua experiência, né? De mais um ano ter diante de ti Aquelas imagens que você sempre guarda para colocar em dezembro Já montou o seu presépio? Quais são os elementos que você compôs da sua cena do Natal? Quero considerar com você nessa tarde também de sábado Relembrar a você que nós estamos celebrando Só 800 anos do nascimento do presépio E quem foi o autor dessa composição? O nosso querido São Francisco de Assis 800 anos da criação da cena do Natal Do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo E com o passar do tempo Cada um, cada pessoa, cada nação foi representando Como seria ao seu modo O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo Olha só, vamos fazer uma coisa Se você montou o seu presépio já Marca também a gente assim Arroba Santuário Frei Leandro Eu fiz o meu presépio Coloca lá no nosso Instagram Depois a gente compartilha Mas é, só colocou Arroba Santuário Frei Galvão E a gente vai comentar sobre o seu presépio Tá bom? Diga aí, de onde que você está tirando essa foto? Quem é você? Para a gente identificar Nosso Instagram Arroba Santuário Frei Galvão Cena do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo Falando em Natal Falando em nascimento de nosso Senhor Eu quero fazer um convite a você Para a nossa novena de Natal Aqui no nosso Santuário de Frei Galvão Então eu vou pedir ao Baixo Que sorte o nosso VT Convidando você para celebrar conosco De 15 a 23 de dezembro A nossa novena Com a temática dos 800 anos Nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo Sinta-se convidado Paz e bem Celebre conosco a novena de Natal 2023 Aqui no Santuário de Frei Galvão De 15 a 23 de dezembro Às duas horas De forma presencial Ou por nossas redes sociais Santuário Frei Galvão Nós queremos rezar com você Inspirado por São Francisco de Assis Que há 800 anos atrás Na cidade de Greti Ele compõe a cena do Natal E você faz parte dessa família franciscana Rezemos Meditemos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo Este é o nosso convite a você e sua família Celebre conosco a novena de Natal 2023 De 15 a 23 de dezembro Aqui no Santuário às 14 horas da tarde Celebre aqui presencialmente Ou pelas redes sociais Santuário Frei Galvão Paz e bem Olha aí o nosso convite está feito De 15 a 23 de dezembro Às 14 horas Por aqui pelo canal do TV Feregavão no Youtube Mas se você é aqui de perto Venha celebrar conosco em loco Aqui no Santuário Olha e fala você Você não vai se arrepender Nós teremos um momento lá pertinho É um privilégio de quem mora aqui perto Nós vamos lá perto Da cena que nós compomos esse ano também Que é a indulgência Da indulgência plenária A porta da humildade Então você que vem Já vai completar também a sua oração E vai conhecer também Essa experiência com Deus Aos pés dessa relíquia Dedicada ao nosso Senhor Jesus Cristo Tá bom? Chegou os nossos romeiros O Fred Diego está lá atrás recebendo Vamos ver quem está chegando A nossa acolhida de sempre Que é os nossos devotos Estão chegando Olha lá O Fred Diego Acolhendo os nossos romeiros Então os nossos devotos chegando É uma alegria para a gente abrir nossas portas E tem romeiros chegando aqui Nós vamos conhecer da cidade De onde essa pessoa procede O que ela veio experimentar Se é a primeira vez Vamos conhecer mais uma irmã Uma irmã que chega aqui Boa tarde Boa tarde O seu nome? Meu nome é Sônia Maria Moreira Nóbrega De que cidade a senhora vem? Eu vim de Mangaratiba, Rio de Janeiro Maravilha Rio de Janeiro O local onde esteve Frei Galvão também Deixa eu perguntar para a senhora Primeira vez aqui no santuário? Primeira vez E como a senhora soube desse nosso santuário? É A gente Isso já é uma É famoso, né? A gente já conhece pelos nomes E A igreja Onde nós frequentamos Lá em Mangaratiba também A gente tem freios Já tivemos vários freios E aí Trazem todas essas Novidades para a gente E hoje nós viemos com um grupo De uma excursão Para visitar aqui o Frei Galvão E depois nós iremos lá na Aparecida Maravilha Eu quero pegar aqui o gancho da senhora Ela disse que a paróquia, a comunidade Ela fala de Frei Galvão Das possibilidades, as condições A informação é uma boa condição Para dizer Tem um espaço a mais para a experiência com Deus Como essa nossa irmã aqui Provoque os seus Para estar num espaço Dedicado ao primeiro santo brasileiro E me diga aqui A senhora tem alguma intenção particular Que a senhora traz hoje no seu coração Aqui no santuário de Frei Galvão? Ai, são muitos, né? São muitos Muitas intenções É, muitas intenções Maravilha A senhora já pegou suas pílulas da fé? Não, ainda não Nós chegamos agora Opa, está chegando aqui Então todo devoto que chega É acolhido pelos freios Como o Diego está acolhendo ali E depois é recomendado Retirar as pílulas da fé Que são distribuídas gratuitamente, né? Então desejo que a senhora Faça uma boa experiência com Deus Pela intercessão de Frei Galvão Agora me ajude aqui A chamar esse povo Que está nos assistindo Para conhecer o santuário Faça um convite do seu coração Olha É Eu estou encantada É muito bonito Muito lindo É emocionante É daquele Quando a gente coloca o pé A gente se arrepia Dos pés à cabeça São muitas energias positivas Muitas energias Então venha conhecer Vem como eu estou vindo hoje Maravilha Venha conhecer o santuário de Frei Galvão Estou vindo lá de Mangaratiba Lá da capela De Nossa Senhora da Guia Né? A padroeira da cidade Deus abençoe a senhora Uma boa estadinha em nosso vale Nosso santuário Muito obrigada Disponha Baía, são os meus povo que estão chegando aqui Veja o Fred Diego recebendo mais um pouquinho Então a gente vindo de vários cantos do nosso Brasil Para experimentar as bênçãos de Deus Pela intercessão do primeiro santo brasileiro Santo Antônio de Santana Galvão Falando em Frei Galvão Já nós somos convidados a lembrar De uma celebração Que aconteceu no dia de ontem Ontem Dia 8 Nós celebramos a Imaculada Conceição Maria Que foi escolhida por Deus Para ser a Mãe do Salvador Ontem Esse título nós celebramos Recordamos esse grande dogma Maria Preservada de todo o pecado Da mancha do pecado original Em previsão do nascimento De Nosso Senhor Jesus Que é um privilégio Que só a Mãe de Deus Teve Por graça do próprio Deus Que a preservou E a reservou Para essa missão E esse título da Imaculada Conceição Para vocês terem um conhecimento Um pouco mais amplo É uma Uma compreensão teológica Que os franciscanos Abraçaram como missão Vou dizer assim Uma bandeira Da nossa missão Da nossa capacidade De pensar, refletir E propor à igreja Então Há muito tempo Lá desde o tempo de São Francisco Os frades Vêm reconhecendo Que Maria Desde o Senhor Da sua concepção Foi preservada Das manchas do pecado Que nós Enquanto criaturas Temos Por natureza Enfim Desde o Antigo Testamento E Maria não teve Nenhuma mancha Desse pecado Por quê? Por causa de Jesus Cristo E os franciscanos Com o tempo Com mais de 800 anos de história Foram trazendo Essa grande compreensão E a igreja aprova Aí mais no século XIX Essa compreensão Dogmática De Maria Preservada de todo o pecado Maria A Imaculada Conceição E o nosso querido Freigalvão Como franciscano Tinha uma paixão imensa Um amor imenso A Maria Sob o título De Imaculada Conceição Frei Leandro E como que Freigalvão Expressava Esse seu entendimento E seu carinho A Imaculada Conceição As pílulas da fé Pois bem Você que tem a prática De rezar com Freigalvão Sob o auxílio Das pílulas da fé Você na verdade No fundo No fundo Faz uma devoção Mariana Com a inspiração E motivação De Freigalvão Nosso primeiro santo brasileiro As pílulas da fé Provam isso A sua consagração A Nossa Senhora Também Que se deu em sua vida Ela se deu Por ele compreender Essa grande reflexão Que nós fazemos Enquanto Maria A Imaculada Conceição Então é com muita alegria Que nós recordamos Agora E recordamos ontem A Imaculada Conceição E falando em Imaculada Conceição Já pega outro gancho Deixa eu falar de um momento de graça Que nós estamos vivendo aqui As indulgências plenares Abriu ontem Em todas as igrejas franciscanas Espalhadas no mundo inteiro Não só no santuário Mas em todos os cantos do mundo Para isso Eu vou pedir que o Baez Mais uma vez O nosso lá Que está na técnica Que ele leve a você Nesse momento Explicando Eu fiz esse vídeo Com a nossa equipe de produção Vou explicar um pouquinho Dessa indulgência E como você pode receber Vamos acompanhar o VT agora Paz e bem Venha receber a indulgência plenária Aqui no Santuário de Freigalvão De 8 de dezembro de 2023 A 2 de fevereiro de 2024 Você é convidado A receber a indulgência plenária Aqui no Santuário de Freigalvão Por ocasião dos 800 anos Da criação do presépico São Francisco de Assis O Papa Francisco Concedeu às igrejas franciscanas A celebração da indulgência plenária Como foi o pedido dos franciscanos Ao nosso Papa Francisco A fim de promover a renovação espiritual Dos fiéis E incrementar a vida de graça Que todos aqueles Que visitarem alguma das igrejas Que pertencem à família franciscana De todo o mundo E que por um momento Permanecerem em oração Diante de um presépio Que possam lucrar A indulgência plenária Seguindo as habituais condições E você deve estar se perguntando O que são as indulgências plenárias O que a igreja diz a respeito disso? A indulgência serve para apagar parcial Ou totalmente Os vestígios do mal cometido Os pecados cometidos Deixam marcas em nossos corações A pena temporal É o tempo em que a alma precisará Purificar-se no purgatório Essa pena temporal pode ser paga em vida Através de alguns meios disponibilizados Pela igreja Ou no purgatório A obtenção de indulgências plenárias Ou parciais Ajuda a remissão da pena temporal A absorção sacramental Ela pode te livrar Do inferno E as indulgências plenárias Se livra das penas do purgatório Lembrando que para acessar os céus Nossa alma tem que estar purificada Em estado de graça As indulgências plenárias São para quem? Você pode obter Lucrar as indulgências plenárias Para si Ou oferecê-las A alguém já falecido E nunca poderá oferecer A alguém vivo Quais são as condições Para receber a indulgência plenária? Primeiro Confessar-se Ou estar em estado de graça Se for o caso Busque a confissão na semana Segundo Ir até uma igreja franciscana E rezar diante da cena do presépio Em nosso caso Aqui no santuário Você poderá passar Pela porta da humildade Colocando-se na frente da imagem E também da relíquia de Belém Terceiro Participar da Eucaristia E quarto Rezar o creio Profissão de fé Rezar um Pai Nosso Uma Ave Maria E um Glória ao Pai Pelo Papa Pelas intenções Que lhe traz o coração Para o bem da igreja E do mundo inteiro Celebre conosco A indulgência plenária Por ocasião Dos 800 anos Da criação do presépio Por São Francisco de Assis Aqui no santuário De 8 de dezembro de 2023 A 2 de fevereiro de 2024 Paz e bem Então você acabou de escutar um pouquinho Mais uma vez Eu explicando um pouquinho Sobre a indulgência plenária Que nós começamos ontem Dia 8 Reforço Viu? Em todas as igrejas franciscanas Em todas as igrejas franciscanas Você pode lucrar Receber A indulgência plenária A motivação é Os 800 anos Da criação do presépio Por São Francisco de Assis As condições eu apresentei há pouco Mas caso você tenha alguma dúvida Em relação De como receber as indulgências Como celebrar as indulgências plenárias Manda para a gente uma mensagem No Instagram No Facebook E a gente vai procurar Te explicar sobre Esse momento de graça Mudamos o cenário aqui Você percebeu? Estamos aqui na cena do presépio Aqui do santuário de Fregavão Para quem conhece o santuário Quem não conhece Está na lateral Vou pegar como referência O sacerdote Presidindo a missa Está lá na esquerda do sacerdote Na esquerda do nosso santuário Tem aqui uma cena Com vários personagens Os clássicos Os reis magos Os anjos Que anunciaram O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo Maria, José Mas eu quero chamar a atenção Aos dois animais Que São Francisco cita Quando ele vai criar A cena do presépio em Grétio O Cristo que nasceu Entre o boi e o burro E lá no fundinho Tem o boi e o burro Diante do nascimento De nosso Senhor Jesus Cristo Por que que eu cito Retomo essa fala De São Francisco de Assis E dou ênfase A esses dois animais Que Francisco entende Que o Natal É festa de todas as criaturas Veja que detalhe interessante São Francisco que é vendo Sobre o Natal Ele fala assim Olha, esfregue até carnes Nas paredes Para que até os vermes Comam Festejando o nascimento Do Salvador da humanidade Jesus Cristo Isso é palavra de São Francisco de Assis Nos seus livros autênticos Então todas as criaturas São chamadas A celebrar O nascimento De nosso Senhor Jesus Cristo Deus que se fez homem Se fez um de nós Para nos trazer a salvação Para nos mostrar O seu grande plano de amor Então você chega aqui No nosso santuário Vai se deparar com o dromedário Camelos Eu não sei bem O nome correto que se dá Mas que estão aqui Os pastores Os reis magos Com seus presentes Então você Que tem condições De vir ao nosso santuário Venha ver o nosso presépio Mas se você tem planos Ainda de vir Não sei se por essa ocasião Venha até fevereiro A festa dos reis magos Vai permanecer O nosso presépio Eu estou vendo aqui A transmissão Está bonita a cena Está bem bonita Vale a pena você Estar conosco Olha só Quero mandar um abraço Os nossos devotos Que nos acompanham Por aqui Pelas redes sociais Glória Maria Um abraço Um beijo no seu coração Sandra Maria Soares Também um abraço Um beijo no seu coração Ela falou Também fiquei encantada Quando passei por aí Quero muito voltar Se Deus quiser Sandra Está marcado Esperamos você Mais uma vez Quando vier Vem às duas horas Você vai participar Do nosso programa Também aqui No Direto do Santuário Um abraço ao Fabrício Que nos saúda Com paz e bem E ele diz Acompanhe onde guarda A gente aguenta mesmo Ô Fabrício Um grande abraço Seja o nosso programa Qualquer dia Que será um prazer Falar contigo Vamos ver quem está No Facebook Do Santuário Frei Galvão Mandar os nossos abraços Diga aí o seu nome Sua cidade de procedência A sua intenção Vamos rezar daqui a pouquinho Vamos lá Os abraços Márcia Miller Julieta Cardoso De Sá Um abraço Rosemary Silla Que nos acompanha Sempre Reza conosco Deus abençoe Pede orações Um abraço A Graça A Graça Santo Jocasta Daniel de Oliveira Um abraço Jocasta Vem aqui Traz o seu filho Para conhecer o nosso presépio Ele vai gostar Um abraço A Naí Que pede orações Rosemary Vera Lúcia Campos Glória Almeida Um abraço Você que interage Conosso aqui Nas redes sociais No nosso Facebook Também no Youtube Do Santuário Frei Galvão Você que está chegando por agora Nós estamos no programa Direto do Santuário Eu sou o Frei Leandro E tenho a alegria De estar com você Nessa tarde Nós começamos esse programa Sempre às duas horas Todos os sábados No momento que a gente conversa Eu vou interagir com você Sabendo da sua cidade Querendo saber Das suas intenções Nós vamos rezar também Falando de Frei Galvão Dos acontecimentos Do nosso santuário Tá bom? Venha Estar conosco Seja de forma remota Na sua casa Pelas redes sociais Ou estando aqui Que é uma alegria imensa Tá bom? Um convite a você A ser membro Dessa família De Frei Galvão Ser membro Da família missionária De Frei Galvão Colaborar com a obra Do primeiro A casa do primeiro Santo brasileiro E é simples Você seja dessa família Sabia? Entra em nosso site www.santuariofregalvão.com A primeira página Que vai aparecer Na sua tela É um convite Seja membro Dessa família missionária Mas se você quiser Também nos mandar Uma mensagem Pelo whatsapp Está aparecendo aí Na sua tela O whatsapp Com as informações Necessárias Para você entrar em contato Com a nossa central De relacionamento Tá bom? Venha ser Da família missionária De Frei Galvão Baíso Vamos mais uma vez Dar uma olhada Por dentro da igreja De quem está por lá Se está chegando devoto Vamos dar uma olhadinha Olha só Vamos lá Você que chega aqui No santuário Tem uma plaquinha Que indica assim Marque o santuário Arroba santuário Fregalvão Quando você tirar uma bonita foto aqui Pode marcar o nosso santuário Fazemos questão também Tá bom? Arroba santuário Fregalvão Vocês estão aí Pode se aproximar Não tenha medo A câmera não vai impedir vocês De verem o nosso Natal A gente percebe Que tem gente vindo aqui Ver o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo A cena do nascimento de nosso Senhor E um convite a você A também a colaborar De outras formas Quero conhecer vocês Podemos nos falar aqui? Sim Maravilha Boa tarde Boa tarde O nome do Senhor? Paulo Caso Sacoré Leda Bem-vindo Estão vindo de qual cidade? Paulo de Faria Qual estado que é? Estado de São Paulo Maravilha São José do Rio Preto Bem-vindo Está a primeira vez aqui no santuário? Não Não, é a segunda vez Segunda vez Segunda vez E como vocês ficaram sabendo aqui do santuário A primeira vez Sabendo a segunda Quais são as motivações? Eu achei que mudou Da primeira vez que nós viemos Já mudou bem Está ficando muito bonito Está muito bonito Está ficando bonito mesmo Maravilha Me digam Vocês conhecem Vocês sabiam que Vou fazer uma pergunta a vocês Não sei se vocês sabem Quem criou o presépio? Vocês sabem quem criou? Não sei Ok, então vou falar para vocês A partir de agora vocês vão saber São Francisco de Assis Há 800 anos atrás Estamos contando essa história Para o povo dali? O meu, mas não sabia Agora a senhora está sabendo Vou contar brevemente Vou também explicar As pessoas que estão ali São Francisco de Assis Em 1223 Ele era muito apaixonado Pelo nascimento De nosso Senhor Jesus Cristo Ele quis representar Então ele pegou pessoas E compôs a cena do Natal Na cidade de Grete Na Itália Em 1223 Esse ano 800 anos Do presépio Eu tenho Eu comprei aqui em Aparecida As imagens grandonas Ficou lindo Montamos todo ano Então ano que vem Vocês vão montar Já sabendo Vão até rezar Por São Francisco Francisco de Assis E a oração também De São Francisco de Assis Também nós rezamos sempre Maravilha Que bom Bom conhecê-los Deus abençoe E aproveita o nosso santuário Satisfação Muito simpáticos Falando em nossos presépios Nós queremos dizer Que a nossa loja Oficial do santuário Ele também tem As cenas As imagens Que você pode aqui Adquirir E compor Aí na sua casa O seu presépio Para que dia 25 Dia 24 e dia 25 Você celebre bem O Natal De nosso Senhor Jesus Cristo Tá bom Loja Loja oficial do santuário Fregalvão Recordações de Paz E bem É só entrar em contato Conosco Em nossas redes sociais E adquirir também As suas imagens Seus produtos aí Do santuário Da loja oficial Do nosso santuário Fregalvão Agora convido você Meu irmão e minha irmã Para rezarmos juntos A nossa mãe Maria Santíssima Ontem celebramos o título Da Imaculada Conceição E queremos rezar agora com você Coloque sua intenção E nós queremos rezar Enquanto isso Nós vamos nos preparando aqui Vamos ter uma visão geral Da igreja E convido você A colocar a sua intenção Para esse momento de oração Então nós queremos rezar Rezar Pedir as bênçãos de Deus Pedir a intercessão Da Imaculada Virgem Maria Nas suas intenções Nas intenções das pessoas Que você aí traz No seu coração Queremos invocar A bênção de nossa mãe Com as palavras De Santo Antônio De Santana Galvão Entrego-me Por filho E perpétuo Escravo Da Virgem Santíssima Minha Senhora Com doação livre Pura e perfeita De minha pessoa Para que de mim Disponha Conforme sua vontade Gosto e beneplácito Como verdadeira mãe E senhora minha Nas vossas Piedosíssimas mãos Entrego meu corpo Alma e coração Entendimento Vontade E todos os demais Sentidos Porque de hoje em diante Corro por vossa conta E todo sou vosso E não há vez de consentir Pela vossa piedade Antes Me tireis a vida Que ofender o vosso Bendito Filho Santíssimo Pela vossa pureza E conceição imaculada Rogo a todos os vossos santos Que orem por vós E por mim E me sirvo de testemunhas Irrefragáveis Dessa minha filial Entrega E escravidão Imaculada Conceição de Maria Rogai Por nós Ficamos por aqui O nosso programa se encerra Mas você é convidado A rezar conosco Daqui a pouquinho A novena perpétua De Frei Galvão Às 12h40 E às 15h Transmitida aqui Pela nossa TV Web Frei Galvão E também pelo Facebook A nossa Santa Missa Tá bom? E esteja conosco aqui No Santuário Do Primeiro Santo Brasileiro Até sábado Paz e bem Tchau